Quando ela passava, sempre tão apressada, naquela estação Seu vestido rendado, deixava rendido o meu coração Conseguiu despertar borboletas em mim e corar o meu dia Quando a fui convidar, ela disse que sim, na minha fantasia O meu amor é tal e qual um carrossel Tantas voltas eu dei, sem sair do lugar Ao chegar a Lisboa, um ligeiro olhar Ou seria a miragem É o tempo que voa, depois de sonhar Acordei com coragem Seu sorriso distante, seu cabelo ondulado Era a minha paixão E num jeito galante, fui sentar-me ao seu lado E ela disse que não O meu amor é tal e qual um carrossel Tantas voltas eu dei, sem sair do lugar Bom, bom dee, bom dae, bom dee, 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 bom Obrigado.